O Flávio chega com informações importantes pra gente agora, pras famílias de baixa renda, viu gente? Atenção, tem distribuição de lâmpadas econômicas aqui em Três Lagoas. Flávio, como que está funcionando esse projeto aqui em Três Lagoas? Mais uma vez, bom dia pra você. Bom dia, Ana Cristina. Teve início ontem essa distribuição de lâmpadas aí e ela será realizada nos CRAS daqui da cidade. No CRAS São João, no CRAS Interlagos e também no CRAS da Vila Piloto. A gente sabe que a conta da energia, ela vai ficar um pouquinho mais em conta. A partir do mês que vem a gente está na bandeira verde, mas qualquer economia, principalmente pra famílias de baixa renda, é muito salutar aí. Qualquer R$ 10,00 aí economizado, porque a gente sabe que o custo do Brasil está muito alto. A gasolina está cara, a alimentação está cara. Então, esse projeto é muito importante aí da concessionária de energia daqui de Três Lagoas. Portanto, o pessoal que for atender os critérios aí, os requisitos aí determinados por essa concessionária, deve ir repetindo novamente no CRAS São João, no CRAS Interlagos e também no CRAS da Vila Piloto. Vai até 6 de maio, tá? Essa distribuição, Ana. Então, o pessoal que mora ali na região, que é família de baixa renda, é só chegar lá, se informar e buscar essas lâmpadas aí mais econômicas pra poder economizar um pouquinho aí na conta de energia. Eu volto com você aos estúdios. Obrigado. Obrigado. Obrigado.